Boa noite Rio de Janeiro, boa noite Brasil, ao vivo dos bastidores da terceira etapa da eliminatória do primeiro festival palco popular de rock independente. Tenho o privilégio e o prazer de trazer hoje pra jurado Cícero Pestana, Dr. Silvana, uma das bandas que bombaram o cenário do rock and roll nos anos 80, 90 e bombam várias festas de flashback nesse Rio de Janeiro. Ninguém melhor do que o Cícero pra falar. Fala meu parceiro. E aí, tudo bem aí? Tá bombando aí mesmo, o negócio tá bom. Como é que você tá Cícero? O que o Dr. Silvana tá fazendo? Fala pra mim tudo de verdade. Você nem sabe né, mas o Dr. Silvana tá indo pra região dos lagos e alguns lugares que a gente tá produzindo, Cabaré Calés, inclusive, a gente tá formatando algumas coisinhas aí. Mas o que o povo tá fazendo? Eu sei que tem agenda, tá tocando em um monte de lugares, sei que você tá aprontando um monte de coisa, pode começar. E aí, graças a Deus agora, nesse junho e julho agora de 2011, a coisa começou a bombar mesmo, tô indo pra diversas partes do país. Vou pra Belém, vou pra Maranhão, vou pra, aqui pra Três Rios, pro interior de Minas também, Barbacena. O pessoal pode me esperar lá que eu tô chegando lá da tua semana. Maravilha. Eu tô sabendo que tem umas parcerias também com o Silvinho, né? Tu tá fazendo umas festas com o Silvinho, blá blá, ou tá fazendo algumas coisas aí? É, agora eu vou tá no começo do mês agora de junho em Campos, com o Silvinho e blá blá, e mais algumas coisas com ele aí, a gente faz muita coisa junto. Sempre nesse mote de festa dos anos 80. Eu acho que o mais barato dos anos 80, né, Cícero, a gente participou disso ativamente, é a brodagem, né? Aquela coisa da gente fazer junto, de tentar fazer junto. Você passou por isso também, um monte de gente te botou na televisão, eu tive o privilégio de botar enquanto fui diretor da Band, na Band, enquanto estive na NET, na NET, mas eu sei que a Luciana Gimenez botou no Super Pop, deu uma bombada, ela também te fez sofrer pra cacete. Sei que a Xuxa te deu uma bombada também, tem muita gente nesse caminho aí, né? É, sempre bom. Antigamente era melhor, porque tinha muitos festivais, como o que você tá realizando agora. Muitos festivais tornavam-se grandes festivais, ao modo de Rock in Rio, tinha no país inteiro, tinha grandes festivais assim. Deveria voltar a isso, que isso é sempre saudável, é bom ouvir aí que o Rock in Rio tá bombando, já venderam todos os ingressos, e não vai sobrar pedra sobre pedra. Pena que a gente não tá lá, né? Maravilha! Esse foi o Cícero Pestana, ele vai acompanhar o festival, e o voto desse cara aqui hoje, tá selecionando duas bandas, que já estão classificadas pra final, e no CD do Palco Popular. Então você aí, convidado, toda terça-feira, Festival Palco Popular, e hoje no finalzinho, Cícero Pestana ao vivo no palco. Cícero, obrigado, meu irmão. Tamo junto, circula aí com você, Caio!